Eu sei que ainda é tão presente esse teu passado Tantos planos, tantos sonhos, por água abaixou Eu entendo esse seu medo de dar tudo errado Tá com o coração ferido, triste e calejado Mas a calma que agora eu cheguei, nem em todo amor é igual Esse trauma que cê tá vivendo, pode dar tchau Esqueça tudo Por favor não me compare com esse vagabundo Por favor não me compare com esse sem futuro Esqueça tudo Por favor não me compare com esse vagabundo Por favor não me compare com esse sem futuro Eu cheguei pra mudar seu rumo Mas a calma que agora eu cheguei, nem em todo amor é igual Esse trauma que cê tá vivendo, pode dar tchau Esqueça tudo Esqueça tudo Por favor não me compare com esse vagabundo Por favor não me compare com esse sem futuro Esqueça tudo Por favor não me compare com esse sem futuro Esqueça tudo Por favor não me compare com esse sem futuro Esqueça tudo Por favor não me compare com esse sem futuro Por favor não me compare com esse sem futuro Eu cheguei pra mudar seu rumo Por favor não me compare com esse sem futuro Por favor não me compare com esse sem futuro E eu cheguei pra mudar seu 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 futuro